O mais forte... Nixie! Estou tão emocionada! Bom, essa daqui é uma das magas mais queridas no jogo, porque ela tem buff de crítico, tem um dano muito forte ali no ataque básico, ela dá prontidão pro seu time e ela ganha muita prontidão aí também, conforme os seus aliados causam dano crítico. Ela é um mago muito forte, não é à toa que é um dos que o pessoal mais gosta, beleza? Então, vamos aqui falar primeiramente dos equipamentos dela, né? Seguinte, eu recomendaria demais aí você tá utilizando um set de speed nela, tá? Pra tá combando aí com a sua passiva, porque ela ganha prontidão, ela vai saltando na linha do tempo ali, toda vez que um aliado seu causa crítico. Então, isso aqui é bem bacana, né? É bem interessante, ainda mais se ela for rápida. Só que ela tem uma base speed não tão alta, então talvez você não consiga colocar um speed tão alto nela, mas fica interessante ela com o set de speed, tá bom? Então, agora você me pergunta, por que eu tô utilizando o set de counter? Isso aqui foi uma ideia que eu tive, tá? Teve até outras pessoas que gostaram da ideia e pra ela é interessante porque a única skill dela de ataque é o seu ataque básico e toda vez que alguém ataca ela, ela acaba aí dando o counter ataque. Claro que não é toda vez, né? Não é sempre. Mas é interessante porque o ataque dela é muito alto e quando ela dá esse counter, aos poucos aí vai comendo a vida dos inimigos. Então, é uma coisa bem legal. E se você parar pra prestar atenção na arena hoje em dia, o que mais tem é dano em área. Então, heróis que causam dano em área, tipo Arter Wilder, Gelona, Dizzy, Bebe Karen, nossa, são muitos aí heróis que causam dano em área. Mesmo que não resolvam bater nela, acabam acertando ela e ela causa aí esse counter ataque, o que é bem interessante. Então, chega a ser até engraçado. Eu não fechei totalmente o set dela, tá? Ainda falta dar uma melhoradinha, melhorar essa chance de crítico, aumentar o dano crítico pra ela, quanto mais, melhor. Vai ficando aí mais interessante. Então, set de speed, interessante. Set de crítico aí, você botar pelo menos duas peças de crítico. Hit pra ela talvez não seja tão legal porque ela não tem nenhum tipo de debuff. O hit também ajuda ali a acertar os críticos e tal, mas é melhor botar duas peças de crítico, tá? É mais efetivo aí pra estar aumentando a sua porcentagem. E o set de destruction também é muito interessante pra ela. É tanto que quando tiver o desequipar free, eu quero pegar esse set de destruction que eu tenho aqui no Assassin's Creed e colocar nela pra ver como é que fica, tá? Então, depois eu testo o destruction. O speed eu sei que fica interessante, tá? Mas com relação a isso, eu vou explicar pra vocês que talvez ela não seja tão interessante com speed. Talvez seja até melhor que ela seja um pouquinho mais lenta, tá? Mas, como eu disse, não tem essa de herói lento ser bom, né? É sempre interessante ele ser rápido pra estar atacando mais vezes, beleza? Seguinte. Agora vamos falar aqui. As skills dela eu vou mostrar lá na prática, tá? Vamos direto pra arena mostrar as skills. Então, mas antes disso, vamos falar aqui dos artefatos. Confesso que não tem muitos artefatos interessantes pra ela, tá? Porque ela não é um mago bem diferente um dos outros, mas tem alguns aqui que se encaixam legal com ela. Por exemplo, o matéria temporal. Eu não recomendaria, eu utilizaria outro, mas ele é interessante assim, caso você mate um inimigo aqui, ó. Quando o inimigo é morto, reduz a recarga de habilidade em um turno. Isso aqui é bom pra estar reduzindo a recarga do buff dela, né? Aumenta o dano do próximo ataque em 18%. Então, quando o inimigo é morto, ela aumenta aí o dano do próximo ataque. Mas, eu ainda prefiro utilizar outros. O novo artefato da Vivian, pode ser que seja interessante pra ela, porque ela tem um ataque alto, né? Vai conceder uma barreira com 60% do ataque dela por dois turnos. Ao portador que usar uma habilidade que não seja de ataque. Então, quando ela utiliza ali o seu buff de crítico, ela ganha essa barreira. Talvez é legal pra estar dando um sustain maior pra ela, beleza? E, outro que eu acho muito bacana pra ela é o Kaulandra. Isso aqui vai aumentar bastante o dano dela, tá? Mas, pra estar utilizando o Kaulandra, você tem que ter um outro personagem no grupo que realmente cause debuffs. Que seja um deathbreak, poison ou qualquer coisa do tipo. O inimigo tem que estar com debuff pra estar ganhando esse aumento de dano causado aqui, beleza? Então, eu utilizo o Kaulandra nela, depende do time que eu estou enfrentando. Mas, eu utilizo também um outro artefato 3 estrelas. Caso você só tenha ela de mago no time, é interessante você colocar o livro de Tager Hell nela, tá? Pra estar começando aí, já com almas, né? Porque o livro de Tager Hell, no level 1, ele dá 10 almas. No level máximo, ele dá o total de 20 almas. Aí, você imagina ela já começar ali com o Burn. Então, ela ativando o Burn, cara, é insano o Burn dela. Porque, geralmente, em outras skills de ataque, o Burn só consome 10 souls. O dela consome 20. Só que, meu, vale a pena. Porque é um negócio insano, cara. É muito alto a quantidade que aumenta. É muito alto a quantidade que aumenta. Nossa, me enrolei tudo. É muito grande a quantidade que aumenta aí quando você utiliza o soulburning. Realmente, aumenta o dano aí, cabulosamente. E, acho que só de artefato pra magos. Agora, artefatos comuns. Esse retrato dos salvadores, caso você tenha ele, tá? Ele é interessante. Ele aumenta aí o dano se o inimigo estiver com HP acima de 50%. Caso você não tenha ele, você pode usar o tronfas, né? Aqui, ó. Tronfas do exorcista. Ele aumenta em 8%. A diferençazinha pequena ali do retrato dos salvadores. Então, é uma opção bacana. Outra coisa bacana, galera. A galera, às vezes, acha que, né? O artefato tem que ser 4 estrelas ou 5 estrelas pra ser interessante. Te falo que tem muito artefato 3 estrelas aí. Que é melhor do que muito 5 estrelas, tá? Então, alguns são bem bacanas. E o artefato 3 estrelas tem uma outra vantagem. Que pra gente dar quebra de limite é muito fácil. Tá colocando um desse daqui no mais 30. Claro que você vai gastar um pouquinho pra colocar no mais 30. Mas, muitos deles valem a pena. Por exemplo, um artefato 5 estrelas é muito difícil você tá maximizando ele, tá? É bem complicado. Agora, um 3 estrelas não é de boa. Então, ele aumenta aqui, ó. 16% o dano caso o inimigo esteja com a vida acima de 50%, tá? O que eu tô utilizando nela? É esse daqui, ó. Bainha Antiga. Ele aumenta o dano causado pela habilidade básica em 8%. É o único ataque dela. Então, pra ela é bem interessante. E ele dá a mesma quantidade de ataque no level máximo, que não seria no level 30, que o Tronfas. E pra mim, por que eu acho esse daqui melhor? Por conta dele não depender de nenhuma situação. Então, se o inimigo tiver com HP acima de 50%, abaixo, e também não precisa de debuff, ela sempre vai causar esses 16% a mais de dano, entendeu? Então, ele não depende de situação nenhuma. Independente da situação, você sempre vai ter ali aquele dano extra. Pra ela, é muito interessante. Beleza? Então, se fosse relacionar assim com ela... Se fosse falar... Nossa, tem horas que eu tô me enrolando aqui. Se fosse falar com relação, assim, com artefato que causa mais dano, com certeza eu indicarei o Calandra, tá? Mas o Calandra depende do inimigo estar com algum debuff. Aqui o Bahia Antiga não depende dessa situação. Bom, voltando aqui, por último, né? Temos o Coringa. Então, o Coringa, ele é bom pra matar boss, tá? Pra ela serve muito. Pra você que não sabe, ela realmente extermina boss. O ataque básico dela chega num nível tão alto que eu já vi os caras matando o Iverno com um golpe só. Matando o Banshee. A Zimanaki, acho que eu nunca vi. Mas, pelo menos esses dois aí, Golem, já vi matando com uma tacada só, tá? E, utilizando aqui a carta Coringa do Devaneio, ela aumenta aí bastante o seu dano. Olha o que é que ela faz. Aumenta ao... não. Ao atacar, causa dano extra equivalente a 1,5% da vida máxima do inimigo. Então, quando é boss, ele tem a vida lá em cima, né? Então, ela no mais 30 é o total de 3%. Você acha que é pouco esses 3%? Te garanto que é muito, cara. Pode testar ela aqui sem medo. Caso você esteja na intenção de fazer hunt com ela, matar algum tipo de boss, com certeza o Coringa faz uma diferença legal. Claro que é interessante colocar ela no mais 30, beleza? Vamos voltar agora pra ela. Então, vou pegar aqui um time com bastante dano em área, né? O que não é difícil achar na arena, porque você vai ver muitas ali, Gelonas, Dizzy, entre outros personagens aí que vão causando dano em área. Aqui tem um ataque interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse daqui mesmo, tá? E mostrar pra vocês. Tem uma situação que é bacana, porque quando eu, às vezes, eu puxo a C-Army pra defender, aí eu coloco o escudo, né? Aí vem todo mundo me atacando na sequência. É interessante porque, nessa situação, ela acaba utilizando aí o set de counter-attack, né? Porque ela, apesar de não receber nenhum dano, ela tá sendo atacada aí. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar o escudo da C-Army. Eu já explico aí as skills dela pra vocês. Vamos ver se eu só utilizar. Agora, vamos ver se o set de counter-attack vai ativar. Vai ser a Dizzy e a Gelonas na sequência. Só pra vocês verem. E ela tá sem... É porque ela tá sem o crítico, né? A chance de crítico da minha tá muito baixa. Ó, não ativou. Agora é a vez do time. Nossa, não foi nem uma vez counter-attack, velho. Tá de sacanagem. Pô, o time causou deathbreak, eu tô com o immunity? Ah, ele arrancou o buff, velho. Ele arrancou o immunity. Que safado. O cara não deu counter-attack nem uma vez. É só porque eu tô gravando, não é possível, velho. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vou dar o buff de crítico. Antes. Ó, o buff de crítico, ele dá a prontidão. Fica vendo que todo mundo vai dar uma saltada aqui na linha do tempo, ó. Então, ele dá essa prontidão. Agora vamos explicar as skills, né? Eu pulei a parte de explicar as skills. Tô querendo jogar a partida. Seguinte. É a primeira skill. Ataca com eletricidade. O dano crítico aumenta... Não. Um dano crítico aumenta o dano causado, certo? Skill básica. O seu burn, como eu disse, consome 20 souls. E é um dano absurdo, cara. Quando você utiliza com o burn, realmente é muito alto o dano, tá bom? É... A passiva dela. É... Aqui é onde eu falo que talvez não seja tão interessante você tá metendo um monte de speed nela e tal. E tirando, às vezes, até... De deixar ela um pouco mais DPS. E tirando e tentando meter mais speed pra que ela seja rápida e tal. Às vezes não é tão interessante. Por quê? Na passiva dela, ela ganha prontidão. Então, toda vez que um aliado seu causa dano crítico, muitas vezes vai acabar jogando ela lá pra frente na linha do tempo. Que é aqui, ó. Então, às vezes ela tá lá atrás, ela acaba indo pra frente por conta dos seus aliados estarem causando dano crítico. Então, só por ter um aliado que causa esse dano crítico, meio que vai puxando ela, tá? E ela também ganha dano adicional aí na sua passiva. Então, ela sendo a primeira a atacar, talvez não seja tão interessante. Porque os seus aliados acabam puxando ela e dando dano adicional pra ela por conta aí desses danos críticos. Beleza? E a terceira e última skill, que é a que dá o buff de chance de crítico, né? 50%. Ela ganha turno extra e ela joga todo o time, dá prontidão pro time inteiro em 10%. Se a skill não tiver upada, quando tá upada no máximo, o total é de 20%. Então, é uma prontidão bacana, tá? Aí, pra tá jogando o seu time pra frente. Pra você que não sabe o que é prontidão, speed, a diferença sobre tudo isso, eu fiz um vídeo explicando direitinho. Vou deixar aí na descrição, dá uma olhada lá, vale a pena caso você não entenda aí a diferença de speed e prontidão aqui nessa barra, beleza? Tá, eu não vou usar o ban agora, por quê? Ela ainda tá sendo dano adicional. Adicional, ela vai ser a primeira a atacar, né? Então, vamos só dar um ataque normal mesmo. Vou atacar, deixa eu ver a diz, vai. Deixa eu ver se ela tá muito tão parruda. Nem causei crítico. Seguinte, eu não vou utilizar o burn nela, porque se eu utilizar, é capaz de eu matar 2 ou 3 e não vai dar pra me mostrar o que eu quero mostrar. No caso, eu dei azar nela, não usou o counter-attack nenhuma vez, cara, muita sacanagem. Vou utilizar só a ult, eu quero que vocês fiquem de olho nela, porque aqui, ó. Aliás, se bem que eu usar o burn seria interessante, porque ela é a ultima a atacar, certo? Vocês vão ver o tanto de prontidão que ela ganha, só por eu estar causando aí o dano crítico. Então, eu vou usar o burn sim, vá. Beleza? Ó, ela já saltou um pouquinho na linha do tempo. Fiquem de olho nela, tá? Agora, mais uma vez, ó. Ó, fiquem de olho nela. Ó ela pulando lá na linha do tempo, ó. Ó. É muito engraçado, cara, essa parte dela aqui, ó. Ó, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela era a última, certo? Agora, ela já tá aqui na frente, ó. Ela passou a Destina, ela passou o Tywin. Ela quase passou a Gelona, só que a Gelona parece que tá com speed alto. Acabou passando ela ali, ó. Entenderam? Mas é um negócio que é bem legal. É capaz dela passar a Gelona, por quê? Eu vou usar a skill do Lottis, e o Lottis tá com um buff de crítico, né? Então, ele vai causar crítico. Ó lá, ela passou pra frente, ó. Ó. Acabou de ser o turno dela, e já vai ser ela de novo. Cara, ela não usou o counter-attack nenhuma vez, véi. Tá de sacanagem, né? Só porque eu falei aqui. Vou eliminar essa Gelona, porque já tá morrendo, né? Então, mas o dano de ataque básico dela é muito alto, tá? Por exemplo, lá na Banshee, com os debuffs, buff de ataque e tudo mais, eu consegui causar, acho que foi 39k de dano nela, tá? Tá, vamos dar um provoque aqui na... Tentar dar um provoque na Destina. Provocou, beleza? Pra ela não tá curando. Vou puxar ela, vai. Então, vocês viram que ela praticamente atacou duas vezes seguidas, né? Só por conta de ter utilizado a Zedkissi e o Auxiliar Lottes. Aí, na sequência, já puxaram ela. É muito bacana isso, cara. Ela ganha uma pontidão realmente absurda. Basta aí estarem causando dano crítico. Ó, usou o counter. 4 mil, viram? Então, a primeira vez que usou o counter, véi. Nossa, que raiva, né? Tem vezes que usa tanto, cara, que eu fico besta, né? E dessa vez que eu tô querendo mostrar pra vocês, não usou tanto. Mas vai por mim, cara. 7 de counter nela fica bem legal. Mais uma vez, o buff de ataque, de crítico, né? Depois eu vou upar essa coisa aí, porque é bem legal essa quantidade. Ah, dá pra gente usar o burn, ó. Eu não sei, porque aqui tem uns heróis bem tank, né? Pode ser que não cause muito dano, porque o timing ainda mais tá com aumento de defesa. Então, eu vou bater na Destiny, mas não sei se vai causar muito dano, não. Ó, foi 10 mil que ela causou. Então, a Destiny provavelmente tá numa pegada mais tank. Aí não causou tanto dano, tá? Vou mostrar ela agora no PvE, pra vocês verem ela em ação também no PvE, beleza? Então, trouxe ela aqui na Bunch, né? Pra mostrar pra vocês aí um pouquinho do dano dela no PvE. Então, claro que o inimigo tá com Death Break, né? Basico, a gente... Death Break é essencial aí pra tá causando bastante dano. E ela vai ter o burn, né? Vamos aqui utilizar o buff de crítico. Já dei um buff de ataque pra ela do Auxiliar Lottes, tá? E vamos usar o burn aqui, vamos ver quanto que eu consigo causar de dano. Foi um total de 41 mil, entenderam? Então, a minha não tá lá essas coisas, tá? Dá pra deixar mais forte. Deixa eu sair aqui, é só pra mostrar pra vocês como que funciona aí esse dano dela. Então, a minha não tá tão forte, tá? Garanto pra vocês que dá pra matar a Bunch em uma paulada só, de boa, tá? A minha ainda dá pra melhorar bastante. Se eu conseguir aí aumentar mais o dano crítico dela... A chance de crítico dela é interessante porque ela não tá sempre com buff de crítico, tá? Mas é bacana aí tá aumentando um pouco mais essa chance de crítico. Mas eu queria chegar nesse dano crítico dela aqui, pelo menos uns 300%, tá? Eu chegando nisso daí, vai ser minha meta com ela. O ataque dela também dá pra aumentar. Dá pra chegar aí nos 4K de ataque, pra realmente tá deixando ela muito forte. Eu nem fechei 7, vocês tão vendo que eu tô usando peças quebradas aqui. É só por conta do status que ela dá mesmo. Eu ainda não tenho um anel bom aí de crítico pra tá equipando nela. Então, quando eu tiver, eu vou colocar pra fechar o conjunto aqui com a bota, tá? E talvez eu troque essa bota dela também, ó. Tem eficácia, ela realmente não precisa de eficácia. Como eu disse, pode ser que seja interessante aí. Às vezes ajuda até no dano crítico, mas... Na chance de crítico. Mas é melhor ter realmente a chance de crítico na porcentagem, tá? Não ficar contando ali com o hit, não. Beleza? Então, é bem interessante assim. Como vocês viram, a minha nem tá lá essas coisas, cara. E já tá batendo legal. Eu tentei mostrar o counter lá na arena. Realmente falhou bastante. O que é bem engraçado. E basicamente é isso aí, galera. A respeito da Challenge Dominial. Espero que vocês tenham gostado demais desse review de personagem. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.